Qual o risco das doenças das carótidas, que justamente são esses vasos que levam sangue para o cérebro? A gente tem duas carótidas, duas vertebrais, que o coração bombeia, passa por elas e o sangue chega no cérebro. Em primeiro lugar, você entendendo a função dela, você entende o problema. Caso você comece a tomar obstrução, muitas vezes acontece pelo colesterol alto, pela obesidade, pelo açúcar elevado, pelo fator da pressão elevada também, todos esses fatores juntos, a diabetes acelera esse processo, todos esses fatores juntos podem levar a você ter uma doença atrasclerótica nessa carótida. E se esse sangue não chega direito, se isso ocorre de forma crônica, muitas vezes seu corpo vai se acostumando, você não sente sintoma nenhum. E quando vai sentir um sintoma, já é no quadro de uma isquemia, de um AVC. Por quê? Se o sangue não chega direito, seu cérebro começa a criar estratégias para tentar reverter essa situação. Então, às vezes, uma carótida está boa, a outra não. Essa outra, a gente tem sistemas que comunicam dos dois lados, conseguem compensar, mas em um determinado momento pode ser que gere uma isquemia. Então, a isquemia, o AVC cerebral, é uma das causas mais graves que a gente encontra em pacientes com doença da carótida. Claro que pacientes que têm esse problema de forma crônica, muitas vezes, dão pequenos avisos, que são os ataques químicos transitórios. Às vezes, o paciente deixa de falar, depois melhora, perde a movimentação no braço, depois melhora, tem alguma alteração visual, depois melhora. Isso é um aviso que alguma coisa não está legal. E muitas vezes, nesses avisos, quando você investiga, você encontra a doença da carótida. Normalmente, costumamos ver pacientes que essa doença é muito pesquisada, muito investigada também, pelo cardiologista, porque o mesmo fator de risco que gera você ter um infarto, é o mesmo fator de risco que gera doença da carótida, que é o mesmo fator de risco que vai gerar um AVC. E muitas vezes, o cardiologista pede de rotina, a partir de uma determinada idade, esses exames que a gente chama dopla de carótida, anjo-ressonância da carótida vertebral, anjo-tomografia de carótida vertebral. Quando ele começa a encontrar obstrução, ele vai avaliar. Isso é sintomático ou não é sintomático? O grau de obstrução que você tem, se precisa fazer alguma medicação para evitar que isso progrida, se ele tem que fazer algum procedimento, estente outros para aumentar esse calibre desse vaso. Então, percebo que são decisões sérias, muitas vezes tomadas na doença assintomática, que o paciente não tinha sintoma nenhum e de repente descobriu. Então, é muito, muito relevante para vocês, dá relevância e dá importância a essa doença. e ir atrás, ir atrás justamente de eu preciso fazer exame, com que idade eu preciso fazer, eu tenho um fator de risco, eu vou reverter esse fator de risco, tomar meu remédio de diabetes se meu açúcar está alto, tomar o remédio de colesterol se meu colesterol está alto, tomar o AS se eu já tive um ataque isquêmico transitório, um AVC e meu médico passou, né? E, dentro desse contexto, saber que é uma doença grave, uma doença séria, se não tratada. Tá bom? Espero ter ajudado. Abraço.